Música Toda vez que a gente fala de momentos difíceis políticos, nós sabemos que a maior perda vai cair sobre a comunidade negra e, muito especial, nós, as mulheres negras. Música A gente sabe que o museu é um lugar de encontro e a gente quer que a cidade se encontre nesse museu. E o museu é essencialmente um lugar de contação de histórias e a gente está aqui para ouvir muitas histórias, sobretudo a história do nosso povo. Foi com muito prazer, com muita satisfação, que nós fomos convidados para participar de uma comissão organizadora desse evento, Vivências do Tempo. Nós estamos juntos com o museu, dentro do museu. Música Hoje a gente no museu está inaugurando, a gente está plantando o baobá, que a gente tem aqui atrás e a gente tem a possibilidade de não só levar a memória do museu, mas deixar também uma memória para as próximas gerações, para a gente daqui a alguns anos lembrar do que é importante. O baobá é uma árvore que serve para a transmissão de memória, para a transmissão de conhecimento de uma comunidade, de um povo. E a gente pede para que as pessoas forrem o solo do baobá, para que essa memória ajude a alimentar o baobá de memórias. E é muita emoção terminar essa semana com uma grande festa, com os tambores, com a princesa Dalé Garcia, do Teatro Experimental Negro, uma grande atriz. O Teatro Experimental do Negro fez vários concursos de beleza com essa intenção de estética e valorização humana, com relação à mulher negra. E o teatro em si, que foi realmente praticamente o pioneiro, digamos, do Rio de Janeiro, com relação a dar uma oportunidade, uma visibilidade das pessoas que tinham realmente dentro de si a chama de atuar, mas naquela ocasião pintavam os brancos de negro e atuavam em outro lugar. E Abdias, indignado com isso, é lógico, deu essa possibilidade do negro precisar dos palcos e atuar e conquistar aquele espaço enquanto ator. A gente tinha que escutar que, ah, você não presta, cabelo duro, que isso e aquilo. Todo dia eu chegava em casa para minha mãe reclamando, chorando em casa. Eu acredito que para minha mãe não era fácil, era escutar tudo aquilo. Eu acredito que para minha mãe não era escutar tudo aquilo, mas não era escutar tudo aquilo, mas não era escutar tudo aquilo, mas não era escutar tudo aquilo. Obrigada. Está aí com dúvidas, mas é esclarecida de muitas coisas, porque eu entendo que você só tem que respeitar, você talvez nem precise entender, mas o simples fato de respeitar já vale, vale muito. Boa tarde minha gente, nós somos do Jogo da Serrinha. O tema que a gente trabalhou aqui, ele teve muito a ver com a proximidade da candidatura do Cássio do Valão com o patrimônio da humanidade. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Essa visibilidade é uma visibilidade que a gente em 500 anos de história não tem. O Brasil foi um dos últimos a sair do sistema escravista, saiu zangado. Quatro séculos do sistema escravista não se apaga também com um decreto. Pode congir isso. Não tivemos um processo de transferência. O Brasil mandou a Inglaterra, Brasil se liga, revolução industrial, assina esse negócio rápido. Assinou. Então o Brasil saiu zangado. A oligarquia não queria e não quer até hoje. Quando a gente nasce filho de empregada doméstica e de pai desconhecido, normalmente é muito comum que a gente já tenha um lugar separado pra gente, né? Quer ser mãe pra quê? Pra colocar mais imundície no mundo? E não grita. Não grita porque quando fez, não doeu. Vai pra um convento, vai pra um puteiro, vai pro cemitério. Vai, vai, vai. E não adianta fugir. Não adianta fugir porque a galúnia ela te persegue. A vingança ela te persegue. Vai pra um cemitério. Vai pra um puteiro. Vai pra um hospício. Vai. Nós, os negros, marcados com a cor da noite, a gente tá saindo. A gente tá atacando. A gente não tá mais cabendo nos lugares em que normalmente a gente coube. Eu sei que você tem quando vê de polo na mão, favelado, e a escola tudo que eu mostro na sua voz. Vai ter preto e polo na universidade, sim, senhor. E vai ter muito branco, quando os filhos também, que nós se velou. Há espaço. Temos espaço. Temos espaço. Sim, temos. Isso é a única certeza que devemos ter. Foi um evento extremamente significativo em que muitas pessoas, muitos visitantes, puderam, ao longo de toda uma semana de atividades, participar, vivenciar, presenciar elementos da nossa alma, elementos da nossa cultura, elementos da nossa tradição, que são um legado essencial para a construção da brasilidade que nós desejamos para todos nós. O passinho é show, vem dançar, dá um show. O passinho é show, vem dançar, dá um show. O passinho é show, vem dançar, dá um show. O passinho é show, vem dançar, dá um show. Obrigado.